Olha o coisa linda ali, olha O moleque descarado ali comendo casca de... Isso aí, natureza é paz galera, olha A natureza é paz assim, olha É isso aí, olha Oi! Viu? A cara diz que o Teu escuta, o Teu não escuta nada rapaz O Teu ele... Ele enxerga bem pra caralho Agora escutar ele é surdo, olha Ele não tá me ouvindo de forma alguma Não, não Chegou no sol e deixou, olha O cara fala que ele escuta, ele não escuta nada Ele enxerga bastante Olha quem tá saindo ali, olha Olha Ele tá aqui, olha Olha como ele vai me ver, olha Ele tá me vendo, olha Olha, mas ele é manso, olha Olha Mas escutar ele não escuta não, olha Posso gritar aqui, ei rapaz Ele nem... Chegou no sol ali, deitou Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, olha Olha o que que tá saindo ali, olha Olha Coisa maravilhosa, olha 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 Coisa maravilhosa Olha Ei, show de bola Olha Olha Joguei comida ali, sentindo o cheiro, olha Tá ouvindo a onda do outro, tá vindo ali, olha 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 É isso aí, galera Natureza é a paz Já deixa seu like, já vamos curtir aí Deixa seu comentário Olha É assim, aqui é assim, olha É a natureza Olha 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 E outro, neste tanto ele vai vir pra aqui, onde eu joguei ali, olha Um resto de comida ali, um Alimento deles Olha 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 Vai deitar, olha Ei Coisa gostosa Isso que é a natureza Isso que é Preservar o que é bonito Não é chegar e matar e destruir, não Já fiz muito Hoje eu peço a vocês que Que aprendam a preservar Porque nada melhor do que chegar e ver assim, olha Água à vontade, olha Ó Água à vontade, olha Ó Ó Tudo aí pra eles, olha E é solto, viu Não é preso não, né Ó É solto, ó Não tem nada preso aqui não, ó Entendeu Entendeu Tudo solto aí, ó Entendeu Ó É show demais Valeu galera Já se inscreva aí, já deixa o canal O like no canal aí É isso aí, ó Tchau 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 Tchau